Relembro aqui o artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais. Diz o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade e do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Portanto, somos todos iguais perante a lei. É o que institui a Constituição promulgada por Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 1988, quando se celebrou o reencontro da nação brasileira com o Estado de Direito Democrático. Mas há um equívoco nessa Constituição. Esse equívoco contraria frontalmente o artigo 5º. O equívoco é o foro privilegiado das autoridades. Se tomamos todos iguais perante a lei, como justificar a existência desse privilégio? Privilégio que alcança, é bom repetir, mais de 37 mil autoridades no país. O que devemos fazer? Estirpar da Constituição esse privilégio ou o artigo 5º? E assumir que não somos todos iguais perante a lei? Ou estirpamos da Constituição o dispositivo que assegura o foro privilegiado, que denominaram de foro por prerrogativa de função, ou rasgamos a Constituição Federal? Nós a rasgamos na prática todos os dias por permitirmos a existência desse privilégio, colocando brasileiros num pedestal para que olhem de cima para baixo milhões de cidadãos que constroem a grandeza desse país. Nós já dissemos várias vezes que será um avanço civilizatório o fim do foro privilegiado. E não há dúvida que isso ocorrerá, já que o Senado Federal está diante da responsabilidade de atender às expectativas desta nação. É verdade que há aqui uma tentativa de apresentação de emendas que podem desfigurar a proposta original, preservando o privilégio, a tentativa de transferir o endereço do privilégio do Supremo Tribunal Federal para a denominada Vara Especial. O que estamos presenciando é que esse tratamento desigual, essa sensação de liberdade no exercício de suas funções e de seus interesses, que se pretendeu garantir às autoridades e aos parlamentares, não deu bom resultado em nosso sistema político-jurídico. Se há constrangimento para qualquer autoridade a existência de um privilégio, neste caso o constrangimento deve ser maior aos parlamentares, já que somos os responsáveis pela legislação vigente no País. Se nós conferimos à nação uma justiça que queremos seja a justiça de todos, menos a nossa justiça, é porque não acreditamos ser esta a justiça adequada. Nós queremos uma justiça para todos, menos para nós. Com que autoridade devemos defender a existência de uma justiça que atenda a todos, menos a nós? Evidente que essa não é a única, mas seguramente é uma das principais causas pelo aprofundamento sem limites da corrupção no universo do relacionamento entre o público e o privado. Tornou-se uma praga para a República. Inclusive, cabe ressaltar que, pela composição manifestamente politizada, decorrente do processo de indicação e aprovação de seus membros, os tribunais superiores não podem ser indicados sem contestações como os órgãos mais imparciais e independentes. Quando alega-se que há o risco da perseguição política no julgamento em primeira instância, a lógica seria alegar que há risco de perseguição política no julgamento em instância superior, já que os magistrados dos tribunais superiores são indicados politicamente. Uma outra questão que tem que ser lembrada. A Constituição Federal exposa o princípio da igualdade perante a lei e a garantia do duplo grau de jurisdição. E a manutenção do foro privilegiado não justifica a ruptura desses princípios. Não justifica a fragmentação da hermenêutica constitucional. No caso do duplo grau de jurisdição, a situação é ainda mais grave, pois além de fragmentar a interpretação de princípios constitucionais, impede que se cumpra tratado internacional. E é esse o ponto que quero destacar. Nós estamos descumprindo tratado internacional. Por meio do Decreto 592, de julho de 92, o governo brasileiro promulgou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos para ser executado e cumprido inteiramente como ele se contém. No texto do pacto, os artigos 2º e 9º impõem a observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Como o pacto foi assinado sem reservas, resta claro que o governo brasileiro não se atentou para o fato de que não pode cumprir inteiramente o que exige o tratado internacional para o qual depositou carta de adesão. Temos, portanto, uma tensão entre a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e do cumprimento do tratado internacional com a manutenção do Instituto do Foro Privilegiado. Devemos, sim, na atualidade, colocar em questão o fim do Foro Privilegiado. Não encontramos mais justificativas prausíveis para dar guarida a esse Instituto em uma sociedade do século XXI. E, repito, contrariando o tratado internacional celebrado pelo nosso país. Eu concedo à senadora Anamélia uma parte que solicita com satisfação, já que a senadora Gaúcha tem sido artífice nessa luta contra esse privilégio de autoridades. Senhor presidente, eu queria apenas, senador Álvaro Dias, me congratular com a manifestação de Vossa Excelência. E esse tema está junto com as outras providências que, nesta Casa, também estamos debatendo, que têm igual risco e igual relevância, que é a Lei do Abuso de Autoridade, 280, o PLS, que está em discussão na CCJ. Esta matéria, Vossa Excelência, vem trabalhando há muito tempo, é o autor do projeto, cujo relator é o senador Randolph Rodrigues, e nós temos, de fato, que cumprir os acordos internacionais, como Vossa Excelência muito bem referiu. Então, eu agradeço a gentileza deste aparte, apenas para reafirmar o meu apoio a esta causa, tão bem defendida por Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Anamélia. E, certamente, senadores e senadoras, como Vossa Excelência, assumirão a responsabilidade deste julgamento, com a manutenção dos termos originais desta proposta, que pode ser considerada uma proposta radical, porque elimina o privilégio para qualquer autoridade no país. Mas é o que nos resta fazer. O ex-ministro Veloso afirmou, verdade dura e crua, pura e crua. Se nós queremos acabar com o foro privilegiado, devemos acabar com o foro privilegiado, e não instituir outras alternativas que o representem, e não buscar alternativas que signifiquem apenas a mudança de endereço do privilégio. Sabemos que estamos vivendo uma experiência traumática da nossa democracia, que não está conseguindo resolver nossos problemas econômicos e políticos. Não podemos ignorar que, em regra, a alternativa mais próxima para uma democracia frágil é a formação de um Estado autoritário. Sempre que as liberdades afrontem os limites, a história ensina que o povo convoca o tirano para restabelecer a ordem. No caso do Brasil, o abuso das liberdades, especialmente por parte da classe política, já afrontou todos os limites toleráveis pela população. Não é porque a população não saiu em massa para as ruas na última manifestação que os políticos podem fazer a leitura de que foram absolvidos. O povo pode sempre retornar às ruas. Eu concedo com satisfação ao senador Reguffe, que tem reiterado desta tribuna a sua posição favorável ao fim do foro privilegiado. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, e eu quero aqui reiterar mais uma vez que o meu voto aqui como representante da população do Distrito Federal será favorável ao projeto original de Vossa Excelência, que acaba com o foro privilegiado, com o foro por prerrogativa de função para todos os cargos. Eu considero que o foro, como nós temos hoje no Brasil, ele hoje é apenas fermento e instrumento da enorme impunidade que a gente tem nesse país. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não têm foro para ninguém. Não têm foro por prerrogativa de função para nenhum cargo. Exatamente como Vossa Excelência está propondo na sua proposta de emenda à Constituição. Então, eu penso que nós temos que aprovar aqui o projeto, da forma que Vossa Excelência colocou, o projeto original de Vossa Excelência, que trata todos os brasileiros de forma igual perante a Justiça e acaba com o foro por prerrogativa de função para todos os cargos, para que todos os brasileiros tenham tratamento igual perante a Justiça brasileira. Então, esse será o meu voto aqui, será pelo fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função para todos os cargos. Acho que esse é o caminho. Poderia ser até uma discussão da chefia de Estado, do chefe de Estado ter, mas eu considero que a melhor proposta é a de Vossa Excelência, que trata todos os brasileiros de forma igual e acaba com o foro para todos os cargos. Muito obrigado, Sr. Reguffe. O apoio de liderança de alta credibilidade, como Vossa Excelência, é fundamental para aumentar a pressão popular sobre um projeto dessa natureza, que aprovado e promulgado certamente, estabelecerá o marco de um novo rumo para a Justiça brasileira. No dia em que esse projeto estiver sendo aprovado e a lei promulgada, reformando a nossa Constituição, nós poderemos afirmar que está nascendo uma nova Justiça no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.